Então vamos lá, galera, boa tarde a todo mundo. Essa live vai falar especificamente do caso do Sunyang, todas as complicações e até mesmo o que vem pela frente no caso. Vocês que acompanharam sabem que no dia 28 de fevereiro foi determinada a punição do Sunyang por oito anos. Depois de suspensão, o Tribunal da Corte Suprema recusou a decisão que tinha sido feita do painel de doping da FINA, que havia colocado como apenas uma advertência, praticamente, foi uma absolvição como advertência para o Sunyang. E essa advertência era porque ele não havia se comportado de forma adequada, vamos dizer assim, mas não havia nenhuma complicação, foi uma apelação da UADA e o Sunyang foi suspenso por oito anos. Essa suspensão começou na sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020 e ela vai até o dia 27 de fevereiro de 2028. Oito anos de suspensão para o Sunyang. Nessa suspensão, foi indicado que a punição indicada, quem protestava contra o Sunyang era a UADA. Então, era a UADA contra o Sunyang e a decisão da FINA. Nessa punição que foi aplicada ao Sunyang, foi identificado que ele não tinha razão para ter destruído as amostras de sangue coletadas. Então, eu vou contar para vocês o que o Sunyang fez e o porquê que aconteceu. Então, no dia 4 de setembro de 2018, na residência do Sunyang, foi feita uma visita até às 11 horas da noite. Das 6 da manhã às 11 horas da noite, os atletas que pertencem a este grupo de atletas que são bem ranqueados, tem que estar disponível para um teste. Então, foi feita uma visita à sua residência. Nessa visita à residência, aparecem três pessoas, uma enfermeira e dois auxiliares para a coleta do material. O Sunyang, inicialmente, a coleta de sangue, sem qualquer problema, porque já era, inclusive, uma própria... uma fiscal de doping que o próprio Sunyang já conhecia, já tinha feito um teste com ele, inclusive, até uma certa discussão em um episódio anterior. E a coleta de sangue ocorreu sem qualquer problema. O problema começa na coleta da urina, onde, como ele é homem, para ver ele urinar, tinha que ser um homem. E aí é que essa pessoa, que era um homem, ficou mais ou menos meio suspeito, porque ele começou a tirar fotos e fazer filmes. E aí o pessoal desconfiou, posso ver a tua identificação, e ele não tinha identificação, ele era apenas um amigo. E aí começa um amigo da fiscal, da oficial, e aí cria-se toda essa discussão, que demora-se por horas, e o Sunyang e o seu segurança acabam por orientação do médico da seleção chinesa, o Bazen, e ele acaba destruindo as amostras de sangue. No julgamento que foi realizado em 15 de novembro, perdão, no julgamento que foi realizado em janeiro de 2019, o painel de doping da FINA, e não a FINA, precisa ser muito bem claro essa explicação, de que não é a FINA, e sim um painel de doping, faz um julgamento, e neste julgamento é identificado que ele não cometeu nenhuma infração, e ele foi absolvido. Isso, a UADA discorda, e entra com apelação, foi julgado no dia 15 de novembro, um julgamento que inclusive foi transmitido ao vivo, inclusive se você até pode ir lá, está no site disponível do Tribunal da Corte Suprema, você pode assistir o julgamento, está lá, foram 10 horas de julgamento, e nesse julgamento foi identificado que, um julgamento cheio de controvérsias, a UADA, o Tribunal da Corte Suprema, recusa a alegação do painel doping da FINA, e aceita a apelação da UADA, e disse que, e é muito simples, mesmo não tenha saído a publicação completa, completa do julgamento propriamente dito, o tribunal entendeu que ele não teria autoridade para destruir as amostras. Não é que o Tribunal da Corte Suprema concorde, por exemplo, com o fato de ter tido um fiscal que não estava com a própria documentação. Como não saiu a documentação completa ainda, a gente não consegue essa informação. Mas não é que o tribunal não concorde com isso, mas o tribunal não concorda com um atleta, com um atleta, destruir uma amostra. Então, a gente aguarda ainda a documentação, mas basicamente o que o tribunal gostaria, achava que o atleta deveria ter feito, era, ao fazer a coleta, ele informar que não concordava com o processo, isso botasse na documentação. Então, na interpretação do Tribunal da Corte Suprema, o atleta não tem autoridade para destruição do material, não tem autoridade para recusa, do fornecimento, e não tem autoridade para destruição do material. Ele deveria simplesmente coletar o material e colocar, porque há uma documentação a ser assinada, olha, eu não concordo porque foi feito isso e isso. Era o que deveria ter sido feito, segundo a interpretação do Tribunal da Corte Suprema. De qualquer forma, ficou confirmado que o fiscal que iria olhar o Sun Yang fazer a coleta de urina, não tinha documentação, isso é fato. Só que esse processo maculado, porque é igual você tem uma pessoa que bate na sua casa da Polícia Federal, por exemplo, e a Polícia Federal tem um mandado de segurança, você vai ter que abrir, abre a sua residência, só que o Tribunal Policial traz a esposa dele, ou traz o filho dele para a tua casa, e o cara começa a tirar foto. Essa pessoa não pode, essa pessoa não está autorizada a entrar na sua casa. Mas, de acordo com o Tribunal da Corte Suprema, ele, como atleta, ele não teria o direito a ter permitido isso. E aqui, vale um detalhe que na decisão da FINA em janeiro, na decisão da FINA em janeiro, a FINA já havia mencionado, na sua decisão de janeiro, que não concordava com a brutalidade, a agressividade, a violência do Sun Yang. Então, ou seja, na decisão anterior que havia absolvido o Sun Yang, já havia ali uma certa, vamos dizer assim, uma certa condenação, mesmo que se fosse uma reprovação de comportamento, e não uma punição propriamente dita, de que ele não havia se comportado de forma adequada. Bom, agora vamos para a questão da punição. Com oito anos, como é que você sai de uma absolvição para oito anos? Então, o que aconteceu foi exatamente o seguinte. Como o Tribunal da Cor Suprema identificou que o Sun Yang não cumpriu com a regra da FINA, ou seja, ele destruiu o material, ele receberia uma punição máxima. A punição máxima, ao se recusar a fornecer material de DOP, seriam quatro anos. Seriam quatro anos. Mas como ele já tinha uma condenação por três meses em 2014, por um remédio de coração trimetazidine, em maio de 2014, então aí ele é reincidente em caso de DOP, e por isso ela dobra a punição, ela simplesmente segue o código e coloca ele para oito anos. E aí você vai, com certeza, como é que pode, gente, como é que pode um atleta que é absolvido no painel de DOP ser suspenso por oito anos? Não faz sentido nenhum. São coisas totalmente distintas. E aí, antes que as pessoas saiam, até publiquei no blog há poucos instantes, antes que as pessoas saiam, ah, porque ele é chinês, porque não gosta de Sun Yang, não, não, calma, tem o mesmo caso, por exemplo, o Gabriel Santos, nosso nadador, ele foi punido por um ano e foi absolvido pelo Tribunal da Corte Suprema. O Felipe Magnini, o italiano, ele foi suspenso por quatro anos e foi absolvido pelo Tribunal da Corte Suprema. Então, não é, eu acho que o que está acontecendo é que nem sempre o Tribunal da Corte Suprema ele referendo, corrobora as decisões que são tomadas nos painéis de DOP, que é o caso exatamente que aconteceu com o Sun Yang, que são oito anos. Aqui, antes de eu entrar em algumas outras informações que eu coletei da China e algumas novidades até meio bombásticas aí, o que vai acontecer a partir de agora? O que vai acontecer a partir de agora? O Sun Yang, ele só tem uma forma de apelação, é levar o caso para a Corte Civil. Dentro da esfera esportiva não existe mais. Mas como a FINA está localizada na Suíça, como o Tribunal da Corte Suprema está localizado na Suíça, só existe uma forma de apelação, seria levar para a Corte Suprema da Suíça. Esse processo, ele é complicado, ele é custoso, e eu não vejo oportunidade para uma revisão desse caso. Mais do que isso, vamos lá, que ele leve para um padrão tipo direitos humanos ou algo assim, ele levar para a Corte de Aia, alguma coisa assim. Mas é muito difícil que esse caso seja revisto, e para mim o Sun Yang praticamente aposentado, porque aos 28 anos de idade, recebendo 8 anos de punição, é muito expressivo. Eu aqui agora, eu tenho algumas coisas que eu coletei nesses últimos dias, a primeira delas é bem bombástica. Hoje eu recebi uma informação de que quando o Sun Yang recebeu a sua punição, a sua suspensão, ele estava em Beijing, ele estava com a seleção chinesa num training camp em Beijing. Imediatamente, ao ser comunicado da suspensão, ele sai de Beijing e vai para... Perdão, ele estava, até para confirmar aqui, eu vou pegar a informação adequada, desculpa. Ele estava em Pequim. E aí, de Pequim, ele recebe a informação que ele não está suspenso por 8 anos, ele fica muito revoltado. E ele, quando veio para Pequim, ele saiu da cidade dele, que é onde ele treina, que é Zejiwan, que é onde ele treina, ele mora, aquela coisa toda. E como ele chega em Pequim, como ele vem de Zejiwan, por decisão do Departamento de Saúde da China, ele precisa ficar 14 dias em quarentena em Pequim. Ele estava treinando, inclusive sempre acompanhado da mãe dele, já já eu falo sobre a mãe dele. Então ele está em Pequim e ele é proibido de deixar Pequim por 14 dias. Mas ele quer ir embora, ele está muito chateado, revoltado com a suspensão e ele quer ir embora. E aí, a mãe dele mais revoltada ainda, então o que ele faz? Ele quer ir embora e essa quarentena que é obrigatória, são todos os nadadores que estão em Zejiwan, eles precisam passar por uma quarentena, porque além do coronavírus, também tem o SARS-CoV, que também existe uma série de casos do SARS-CoV-2, também lá, é um outro surto que está em andamento na China nesse momento. Então essa obrigação de ficar 14 dias, ele fica muito revoltado, ele vai para dentro do alojamento, onde não deixam ele sair, e ele começa a destruir tudo dentro do alojamento. Então isso aconteceu na sexta para o sábado, muito chateado, muito revoltado, porque ele não tinha autorização de deixar onde ele estava instalado, nas instalações de Beijing, e foi proibido, e só veio conseguir deixar depois que houve uma intromissão do governo federal, permitindo a saída dele, ou seja, muito revoltado com a punição dele, do TASCAS, ele ainda fica revoltado e sai quebrando tudo dentro do alojamento em Pequim. Essa é uma informação que eu recebi hoje de Pequim. A outra informação que eu quero passar para vocês é, a mãe do Sun Yang, ela é uma pessoa que tem muita influência dentro da carreira dele, ela se chama Ming Yang. Quem já esteve em campeonatos mundiais, jogos olímpicos, pode até achar estranho, mas a Ming Yang, a mãe do Sun Yang, ela faz parte da comissão técnica da China, por algum motivo, ninguém sabe o porquê, e eu explico o porquê já já. Ela circula com uma facilidade incrível, ela tem que achar. A Federação Chinesa e o Comitê Olímpico Chinês tem dado crachá para ela. Mas por quê? E aí eu fui pesquisar isso já com representantes na China. Informando que todas as pessoas que me foram fontes para as informações que eu aqui estou passando, pedem anonimato, pedem que não sejam citados, porque é um assunto muito proibido. É o seguinte, Sun Yang representa um dos nadadores mais populares não só da China como do mundo. O cara que tem 30 milhões de seguidores, fervorosos seguidores dentro da China. Só que o Sun Yang, além de ser esse super astro que a gente pensa que é, mas também tem um outro lado, ele também é odiado. Porque o Sun Yang, ele é o que a gente chamaria de ultradireita chinesa. O Sun Yang está totalmente ligado ao governo chinês. Então quem não gosta do Sun Yang, não gosta da China. Então há uma ligação muito forte do Sun Yang com o governo chinês. E a mãe dele, a Ming Yang, é muito influente. Então essa informação que me foi confirmada por vários jornalistas, todos eles me pedindo que jamais fornecesse essa fonte, porque é realmente o que incomoda muito a eles. E tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. Dentro do processo da China, tinha um grande nadador que foi campeão mundial do sem livro. Vocês lembram do Zetao Ning, um grande velocista, campeão mundial em 2015, no mundial de Kazan? O Zetao Ning, por exemplo, ele não pertence à ultradireita. Então é um cara que é mais contestador, inclusive ele foi afastado e até se aposentou. E havia uma rivalidade muito grande na popularidade entre o Zetao Ning e o Sun Yang. E essa briga de popularidade, aí acabou criando até mesmo uma situação de muita revolta nos dois times, Sun Yang contra o Zetao Ning. Só que o time do Sun Yang é um time cheio... Ele tem um staff enorme, entre jornalistas, fisicultores, fisioterapeutas, ele tem uma equipe enorme que anda ao redor do Sun Yang. E criaram-se, inclusive, rumores contra o Zetao Ning. Então o Zetao Ning, ele praticamente, ele foi boicotado pelo Sun Yang. E rumores de tipo, jornalistas, muitos ataques às mulheres jornalistas. Muitos ataques do time do Sun Yang às mulheres jornalistas, inclusive indicando que o Zetao Ning saía com as jornalistas e tudo mais. Então há um complô meio que pró-Sun Yang e com liderança da mãe do Sun Yang, a Ming Yang, que pertence a esse grupo do Sun Yang, e com o suporte do governo chinês. Então o Sun Yang, ele tem, dentro da política chinesa, uma importância muito grande. E nós não estamos falando de todos os ídolos chineses, porque o Yao Ming, a tenista, o Yao Ming, o grande jogador de basquete, a tenista Lin Na, também outros dois grandes ídolos da China, eles têm uma popularidade enorme, tão grande quanto a do Sun Yang, mas eles nunca tiveram esse tipo de comportamento. E o Sun Yang, ele representa essa, é aquele mau comportamento chinês, ele não obedece, ele não representa, ele é ríspido, ele é grosso, ele é tosco, ele trata mal os jornalistas, muitas vezes ele já teve problema com o público. Vocês lembram que o Sun Yang, por exemplo, ele foi dirigindo o carro sem habilitação. Então, tipo assim, ele sabe que tem que ter habilitação, mas é aquele cara que vai empurrando, ele não quer, não quer tirar habilitação. Então ficou, aí o governo chinês tinha que fazer um exemplo para toda a população, botou ele sete dias na prisão, ou afastou ele, alguma coisa assim. Então ele é um cara que realmente não respeita as coisas. E os atletas que nadam contra o Sun Yang, tem inúmeras reclamações, porque ele é um cara grosso, um cara desrespeitoso, nas raias, ele bate nas pessoas, porque ele acha que ele é o Sun Yang e ele tem o suporte da China para ser isso. Eu já já falo sobre a questão de ele ser dopado ou não, e eu até vou abrir para a pergunta daqui a pouco, mas quero contar algumas coisas mais que eu apurei em relação à China. Tem um outro caso sobre a mãe dele, a Ming Yang, que publicou no sábado, ela publicou no sábado, em uma rede social, ela publicou algo como o Sun Yang, ele não, porque ela contesta que ele foi, que o caso que ele é reincidente. Ela diz que ele nunca foi suspenso em 2014. Então ela diz que é mentira, porque na China, como toda informação é controlada, a gente sabe que ele foi suspenso por três meses, pelo uso do remédio trimetazidin, que é um remédio para coração, que é um remédio que inclusive ele continua tomando até hoje. Só que ela publicou e depois retirou, porque ele nunca cumpriu, e ela escreveu que ele na época pagou uma multa de 5 mil yuan, que dá aproximadamente 550 dólares, e estava tudo bem. Então ela diz que aconteceu isso, e depois ela viu que era algo muito, vamos dizer assim, controverso, porque ele não cumpriu, ele realmente não cumpriu, porque a gente só veio saber do doping dele, depois que passaram-se os três meses. Então ficou essa informação, e ela depois retira, mas aí já teve gente que já tirou print, hoje em dia está cada vez mais difícil, com relação a isso. Então eu até fico assim, eu preciso colocar, porque eu não sou cheerleader, nem de um lado, nem de um outro. Eu gosto do sunyang nadador, mas acho que tem que ser cumprindo as regras, eu acredito nas instituições, eu, por exemplo, eu sou totalmente contrário à justiça com as próprias mãos, então eu sou contrário a quem protesta no pódio, porque se a justiça com as próprias mãos, também eu sou contrário ao sunyang quebrar as amostras de sangue. Mas, por exemplo, há de se convir que você não pode fornecer o exame, se a pessoa não apresenta a própria documentação. Então, tipo assim, eu, na minha opinião, o processo todo foi maculado. Mas, por que é que o CAS, o Tribunal da Corte Suprema, dá a punição ao sunyang? Porque, se o Castas permite ao sunyang que tinha feito isso, ele abre um precedente, uma jurisprudência enorme, que poderiam gerar casos muito piores com relação a isso. Então seriam muitos e muitos e muitos atletas que muitas vezes recebem a visita, que se negariam, fechariam a porta, você não está com a documentação, ou quebraria. Então ia criar um problema que seria muito maior. E, infelizmente, acabou atingindo um dos que são os maiores atletas da história, um super atleta da natação, mas a Corte Suprema, ela entendeu que o problema poderia ser maior se desse vazão a essa situação que o sunyang fez, e outros atletas poderiam fazer, criando aí até mesmo um hábito. Você tem que lembrar, gente, que são milhares de atletas que são testados por ano. Então se você começa a permitir que os atletas comecem a ter tais tipos de comportamento, você vai realmente criar uma situação quase que impossível de controle. Então tenho certeza que essa foi, vamos dizer assim, a decisão adequada pelas regras. Eu, por exemplo, eu acho que ele não, eu discordo, por exemplo, eu não acho que foi uma punição, deixa eu colocar a coisa de uma forma adequada, eu não acho que ele infringiu uma regra na lei de doping, mas eu acho que ele infringiu uma regra disciplinar. Eu acho que ele teve uma falha disciplinar, e ele merecia uma falha disciplinar. Entretanto, a FINA entendeu, a FINA não, o Tribunal da Corte Suprema entendeu que ele feriu o código de anticontrole antidope e por isso levou a punição. Mas a gente tem que respeitar as instituições, eu sou um cara que respeita as instituições. Da mesma forma que eu sou o contrário ao protesto de pódio, eu sou o contrário ao Sinan quebrar as amostras. Não pode fazer as instituições como antes existir. As instituições, as instituições é a FINA, a instituição é o ADA e a instituição é o Tribunal da Corte Suprema que tomou a devida posição. Mais algumas informações que eu quero passar para vocês direto da China. É de que eu falei para vocês desse ciúme Zetaoning, por incrível que pareça, a história do Zetaoning voltou a ser citada hoje. Tem mais um detalhe. Existem muitos jornalistas, não são poucos, muitos jornalistas chineses, que não podem ser identificados, evidentemente, que estão contentes pela punição do Sunyang. Porque, como eu disse, o Sunyang, a mesma forma que ele é seguido por milhares de pessoas, tem todos esses seguidores, essas coisas, ele também é odiado. Por quê? Porque ele é grosso, ele é mal-educado, ele é brusco, e ele, sabe, ele é protegido por esse sistema todo. Então existem pessoas que não gostam. Mas mesmo assim, tem alguns números muito impressionantes, gente. Porque, por exemplo, quando saiu o resultado do julgamento na sexta-feira, foi transmitido ao vivo, diretamente da Suíça, com tradução simultânea. O anúncio da punição dele foi transmitido ao vivo, com tradução simultânea. E depois, por incrível que pareça, houve um controle, e os jornais passaram a ser proibidos de ficar falando sobre o caso. Mas as redes sociais continuaram. Então a imprensa parou de falar do caso Sun Yang. O Sun Yang publica, faz uma publicação nas redes sociais, informando que ele é inocente, que ele vai brigar pela justiça, aquela coisa toda. E ele indica que não vai desistir. E ele considerou que foi uma injustiça, aquela coisa toda. A postagem dele, indicando que ele é inocente, tudo mais, gerou 400 e... Olha os números, gente. 420 mil comentários, 4,4 milhões de curtidas, e 360 mil retuitadas. Pra você ter noção do que é a quantidade de pessoas que existem nesse país. Então muita gente aí deve estar impressionado que a imprensa internacional e as pessoas, muita gente tem, talvez até contente pela punição do Sun Yang, mas se a gente fosse contabilizar em população, pode ter certeza que tem muito mais gente contestando o resultado e chateado e achando absurdo do que achando bom, que são os chineses. Os chineses estão realmente na grande maioria do lado dele. Mas como eu disse antes, ele não é tão 100% popular, como ele representa o governo chinês, propriamente dito, é um cara de ultra direita. Existem muitas pessoas que não são tão Sun Yang como a gente pensa, foi algo que ninguém, nunca ninguém falou, foi algo que eu apurei nesses últimos dias e eu queria passar pra vocês. Esta é a segunda vez que nós temos um caso de um atleta que é julgado pelo Tribunal da Corte Suprema e é transmitido ao vivo. E é a segunda vez que o julgamento dá contrário ao atleta. A outra havia sido em 1999, a nadadora Michelle Smith da Irlanda, que na época também foi banida. Na época, banida pra sempre. Agora o Sun Yang suspenso por oito anos. E na época, a Michelle Smith tinha colocado uísque na amostra de urina dela e acabou sendo banida do esporte. Agora eu vou fazer uma explicação especificamente sobre o prazo, quando começa e quando termina a punição do Sun Yang. A punição começa no dia do julgamento, que foi 28 de fevereiro e vai até 27 de fevereiro de 2028 e eu vou explicar até porque tem pessoas pessoas que achavam que o julgamento teria que ter começado no dia que aconteceu o processo. Então eu vou explicar pra vocês o porquê não será isso. Vamos lá, valendo. Acontece o seguinte, o Sun Yang, ele, o caso todo da controvérsia foi no dia 4 de setembro de 2018 e ele foi julgado em janeiro de 2019. como ele foi absolvido, como ele foi absolvido, ele continua dando competido normalmente e mesmo assim, em setembro de 2018, houve um teste antes, logo, um ou dois dias antes e um teste logo na sequência e ambos deram negativo. Então, a WADA, inclusive no press release que ela solta na sexta-feira, ela indica isso. Então, ela não vê como necessidade de ser retroativo e sim a partir de agora. Aí, as medalhas que ele ganhou, os 200 livres, os 400 livres são medalhas de ouro no Mundial de Guanju ficam mantidas. Então, ele ganhou tanto os 200 e os 400 livres e não perde essas medalhas de ouro e muita gente achava que ele deveria perder. Até tem um membro do Biro da Fina, o Matthew Dunn, um australiano, que ele acha e ele vai, inclusive, brigar por isso, que o Sun Yang perca essas medalhas. E eu, por exemplo, só para lembrar a vocês, o próprio Gabriel Santos, que foi suspenso por doping no dia 19 de julho de 2019, por um ano, a suspensão dele começava naquele dia, 19 de julho, e não em maio de 2019, quando ele havia testado positivo. Então, ou seja, o procedimento do Castas não está diferente dos anteriores. Eu acho que essa informação é importante, porque pode parecer que eles estão protegendo o Sun Yang. Não, existe um procedimento padrão e esse procedimento padrão foi mantido. Então, o Sun Yang vai cumprir os oito anos com o início da punição dele sendo feito no dia do julgamento, como já vinha sendo feito em alguns outros casos. vale destacar aqui que a gente ainda aguarda a publicação da decisão por completo do Tribunal da Corte Suprema para que a gente possa, inclusive, ter mais detalhes para saber exatamente o que é que aconteceu e como eles chegaram a esse decisão. Só um pouquinho, André, que eu já abro a pergunta para vocês. Já abro a pergunta para vocês. só que tem um detalhe interessante é que o fato de que se a gente não sabe exatamente quais foram os motivos, eu preciso analisar o que eu assisti. Porque eu assisti as dez horas de julgamento do Sun Yang ao vivo e uma das coisas que me chamou a atenção é que foi um julgamento muito controverso. Nós tivemos problemas com tradução, que o tradutor foi levado lá e ficou confuso e nós tivemos problema com uma pessoa invadindo o tribunal na hora, que era uma pessoa de defesa do Sun Yang e tem uma hora que o Sun Yang chama ele para a mesa e o cara que era o presidente da corte suprema que se eram três são pessoas é uma decisão entre três árbitros ele ficou revoltadíssimo ele achou aquilo um absurdo e ele manda o cara sair da mesa porque ele não poderia ficar. Então tipo até na imprensa chinesa logo na sequência o Sun Yang e a mãe dele principalmente relatam que eles ficaram muito descontentes com a defesa que o advogado que foi contratado para fazer a defesa eles não gostaram da defesa. Ainda mais um detalhe esse aqui foi apurado hoje de manhã o diretor do departamento médico de doping da China que é o doutor Han Zhaoqi ele também é diretor médico da equipe do Zhejiang onde o Sun Yang treina então seria um outro conflito de interesse então tipo é outra coisa que fica um pouco nebulosa assim o que me parece gente até vou até responder um pouco agora coach você acha que o Sun Yang é um dopado é difícil dizer isso ele nunca testou positivo para nada para nenhum esteroide anabólico é difícil dizer isso se ele é ou não é tem que ser em cima dos fatos e os fatos são primeiro uma pessoa com comportamento muito ruim uma pessoa que não tem um comportamento adequado uma pessoa que não sabe se comportar com um grupo ao redor dele muito forte muito poderoso politicamente internacionalmente com muito dinheiro e o suporte enorme da China então é isso que eu posso falar para vocês eu não tenho como dizer para vocês que ele é um dopado ele não é um dopado eu não tenho essa essa possibilidade então fica para mim eu tenho que ir em cima dos fatos e eu sei que existe uma preocupação muito grande de pessoas atacando o Sun Yang usando isso mas eu não tenho as informações que eu tenho são essas que eu te passo e são informações todas elas são fatos todas elas apuradas e que me levaram a trazer essas informações para vocês hoje de manhã inclusive eu recebi um e-mail enorme por sinal da não sei se é chefe ou presidente do fã clube do Sun Yang na China então ela me mandou um e-mail enorme dizendo o seguinte ela fala que o Sun Yang é uma vítima ela indica que muitos advogados publicaram analisando o caso dizendo que ele tinha razão ela 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 relaciona várias várias coisas aqui como que teriam acontecido ou que ele teria sido prejudicado indica aquela informação por exemplo aquele cara que era o auxiliar da pessoa que faz o teste de exame de sangue que a oficial que faz exame de sangue era habilitada o rapaz que estava preparado para fazer o exame de urina não estava habilitado então ele informa que ficou comprovado que ele era um trabalhador da construção civil tinha sido colega de colégio dela e fala ela mesmo hoje de manhã a presidenta essa do fã clube lá da China me manda uma mensagem citando mais uma vez quase como uma conspiração de que existe uma conspiração no país de que o Zetal Ning tem uma inveja muito grande contra o Sun Yang e tal e uma das coisas que um dos jornalistas me passou é de que mesmo com toda essa popularidade do Sun Yang ele não tem nenhum grande patrocinador como o Nike Adidas porque como ele tem muita polêmica os grandes patrocinadores não querem muita relação com ele e o Zetal Ning que praticamente foi meio que obrigado a deixar de nadar obrigado a deixar de nadar ele está ganhando mais dinheiro hoje fora da natação do que natação porque é um cara mais bonito está trabalhando como modelo assinou com grandes contratos ainda tem o contrato da Adidas e isso gera uma revolta muito grande do Sun Yang então por isso veja o Zetal Ning não tem nada a ver com isso mas a presidente do fã clube me mandou hoje da manhã e ela volta a citar esse caso que o Zetal Ning é mais ou menos como o McHorton um invejoso em relação ao Sun Yang olha aqui uma pergunta o que eu achei do João de Lucas representar o João como qualquer um de nós tem todo o direito mas a FINA e o Comitê Olímpico Internacional já advertiu que você não tem você não pode fazer esse tipo de coisa não pode então o João não é obrigado a cumprimentar o nadador isso aí é um direito que o João tem isso não é nada eu acho que nenhum de nós é obrigado a cumprimentar ninguém o João tem todo o direito o João até é um cara super concentrado um grande atleta até um dos integrantes da comissão de atletas da 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 CBDA então se por exemplo se fosse no pódio o João seria advertido e talvez até punido porque para a Olimpíada já o Comitê Olímpico Internacional já avisou que tais tipos de comportamento não serão permitidos é algo que já está avisado gente vou abrir para perguntas estamos com vocês a partir de agora nós já vamos aí com quase 30 minutos 34 minutos já de live então a partir de agora estou abrindo para quem tiver alguma pergunta aí uma das coisas que apareceu aqui uma pergunta me mandaram sobre a com relação a quais as chances de apelação praticamente nenhuma praticamente sem nenhuma chance praticamente muito difícil parece que o Sun Yang está com as ideias meio tortas parece mesmo fala Pedro tecnicamente uma perda enorme uma perda enorme e quem é um amante de natação sabe que o o Sun Yang é um cara tecnicamente um baita nadador vai fazer muita falta não tenho dúvida disso comemorações dos nadadores nas redes sociais acho que cada um tem o direito que quiser só que eu vou lembrar uma coisa tem dopado em todo lugar tem gente tomando substâncias ilegais em todos os lugares então eu acho meio difícil que você possa de uma forma ou de outra acusar porque todo mundo tem um pouquinho de teletro de vidro eu como técnico gente eu como técnico eu tive atleta que testou positivo e foi mais de um então vamos com calma confirmação Cesar Cielo Cesar Cielo não Cesar Cielo não vai nem nadar a seletiva olímpica do Brasil prova inesquecível de Sun Yang olha o Daniel Takata ah cara prova inesquecível do Sun Yang Daniel o melhor parcial da história do revezamento 4 por 200 metros na Dolive ele que pega acho que ele pega a China em quinto lugar e consegue colocar a China com a medalha de bronze naquele revezamento 4 por 200 é o melhor parcial da história dos 200 metros na Dolive e sem dúvida nenhuma os 1500 do recorde mundial de Londres em 2012 uma prova que inclusive ele achou até que talvez tivesse sido até desclassificado na hora da partida em prova em saída que acabou sendo anulada e ele acabou nadando que havia um barulhão lá e ele acabou nadando então são as duas provas que me chamam a atenção e tecnicamente aí eu falo como técnico é o crawl que eu mais gosto então eu não vejo ninguém no mundo nadando um crawl tão bonito quanto o Sun Yang tecnicamente é o meu nadador favorito vamos dizer assim é importante para você manifestações contra ou a favor veja bem vamos lá cada um tem o direito de opinar da forma que quiser só que eu não pertenço eu particularmente eu não pertenço ao cheerleader nem a favor nem contra então tem gente que simplesmente faz parte da torcida organizada contra o Sun Yang e é até da imprensa principalmente da imprensa pode olhar aí tá cheio não acho que tem que ser uma coisa mais equilibrada então tipo assim eu acho obrigado Ricardo eu acho que tem que ser baseado em fatos e eu até por exemplo tenho um grande amigo um árbitro brasileiro que é a favor por exemplo ele é a favor dos protestos eu não vou dizer o nome porque ele não me autorizou que eu falasse o nome dele mas ele é a favor dos protestos do pódio mas ele é contrário ao atleta quebrar as amostras de sangue não pode ou um ou outro porque se você quer a favor da justiça com as próprias mãos eu me nego a te cumprimentar no pódio então eu sou a favor da justiça com as mãos já que você não apresentou a documentação adequada eu quero vida ou um ou outro então tipo você tem que ser eu acho que equilibrado então eu respeito as instituições se a instituição diz que é proibido protestar no pódio é proibido o atleta quebrar as amostras de sangue é isso esse é o comportamento pelas instituições hoje em dia tá tão difícil as pessoas respeitarem as instituições eu acho que tem que ser mais ou menos por esse caminho mas olha gente não foi nada fácil esses últimos dias Ricardo até falando muita informação vindo da China e eu sei que há uma vamos dizer assim um suporte você pode olhar nas grandes grandes sites de natação todo mundo só olhando pra um lado e muito pouca gente olhando pro outro lado que não é o meu caso eu acho que tem que olhar pros dois aí você vai perguntar pra mim coach você achou justo como eu disse eu quero ver a argumentação do tribunal mas eu acho que o Sunyang deveria ter sido punido por uma infração disciplinar e não por uma infração de DOP na minha opinião ao e olha eu perguntei isso pra um advogado um advogado especialista me disse exatamente a palavra o exame anti-DOP foi maculado o que é o exame anti-maculado ao não apresentar a documentação adequada ao não apresentar a documentação adequada o exame já está maculado só que a forma de se manifestar não era essa ele não poderia ter quebrado ele não poderia ter ser negado o que ele deveria ter feito é na documentação ter registrado que ele não concordava da forma porque ele estava e aquilo poderia ser elemento e talvez não acontecesse absolutamente nada olha gente eu não vou falar sobre os revezamentos do Brasil as chances da Olimpíada que acho que não é o tema hoje eu vou concentrar somente no caso Young até pra que a gente possa entender o processo porque eu acredito que todo mundo quer um pouquinho mais de informação sobre isso e o caso do Sun Young é um caso que poderia gerar muito maiores problemas pela frente e acho que essa ideia é de manter que a coisa esteja mantida pelas regras e as regras é respeitar as instituições respeitar e o Tribunal da Corte Suprema acho que na decisão ele preservou isso eu também vou a galera quer falar do Olimpíada todo mundo louco é ano olímpico agora o Sun Young vai fazer falta pra Olimpíada vai fazer falta é um cara que ia disputar a prova 200 livres contra o Danas Rapses ia disputar os 400 livres contra o Mike Horton eu até acho que ele nadaria os 800 livres e seria contra o Gabriel contra o Gregório contra o Gregório e o Paul Trinheiro em 1500 não e tem um cara no Brasil das pessoas mais importantes da natação brasileira chamado Patrick Winkler Patrick Winkler que é o o editor-chefe da revista Swing Channel e o Patrick treinou com o Ryan King essa história é bacana galera quando ele treinou com o Ryan King lá na Austrália há alguns anos o Ryan King veio se tornar inclusive o técnico do Sun Young até a Olimpíada do Rio 2016 o técnico era o Ryan King então o Patrick Winkler que é fãs aço do Sun Young nadador ele mesmo ficou revoltado que achou que a punição foi muito grande mas ele tem uma coisa que uma vez o Patrick Winkler jantando com o Ryan King aqui no Rio de Janeiro durante a Paralimpíada porque o Ryan King treinador do Sun Young esteve no Brasil nos Jogos Paralímpicos ele era técnico da seleção paralímpica da Austrália o Ryan King diz pra ele que existia uma pressão enorme na China com relação ao Sun Young mas é uma pressão enorme mesmo ele é um cara que vive realmente sua pressão como é o sistema chinês aliás até quem não assistiu aquele filme que foi vencedor do documentário o melhor documentário é o Oscar o American Factory assista porque é uma coisa impressionante que você vê exatamente como é a cultura chinesa a cultura chinesa e eu já estive na China quatro vezes é um país maravilhoso mas é diferente eles pensam diferente eles pensam sob pressão eles trabalham sob pressão eles vivem sob pressão e o Sun Young vive assim e ele tem o suporte do governo chinês é aquele que acha que pode tudo ou talvez até possa mas aqui fora não aqui coach Joab Chad Leclo fez um comentário na rede eu vi eu vi eu vi Joab e ele falou o seguinte ele achava que ele teria direito a medalha de ouro olímpica dos 200 livres ele que foi medalha de prata no Rio isso é simplesmente pra mim isso é absurdo ridículo e patético ninguém quis tirar as medalhas do Ryan Lott quando ele testou não testou positivo quando ele usou as vitaminas ninguém tira as medalhas de ninguém quando testa positivo principalmente anteriormente porque o Sun Young não testou positivo no Rio 2016 então por favor pra mim é como eu digo acho que tem muito mais perfumaria do que provavelmente fato nesses comentários eu não gosto eu acho que o atleta não deveria falar do companheiro de trabalho sabe por quê? porque é o seguinte até tem um depoimento por exemplo assim eu gostei por exemplo do depoimento do Duncan Scott o Duncan Scott que foi medalha de bronze no 200 livre que se negou a cumprimentar o Sun Young ele não deu entrevista na punição do Sun Young ele simplesmente diz eu continuo com o mesmo pensamento eu sou a favor do esporte limpo e respeito as decisões do caso pronto é isso a partir do momento que você leva pro lado pessoal sempre sobre aí eu acho que já não é legal essa atitude do Sun Young em lhe parecer infantil eu não sei se infantil ou mal instruído viu eu não sei se infantil ou mal instruído por quê? porque ele não agiu porque ele quis ele recebeu suporte pra fazer o que ele fez o médico Ba Zen instruiu ele de novo aquele super time Tim Sun Young que faz tudo que pode tudo com esse poder enorme na China orientou ele pra ele com toda a influência do Sun Young você acha que pode ocorrer eu acredito que sim acredito que sim principalmente com a questão do coronavírus acredito Ricardo talvez um boicote da China acredito 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 sim seria justo com os demais atletas até mesmo com os da modalidade interiores sofrer com os atletas dopados isso é a escória tem que ser banido mesmo uma opinião tudo certo tem que ser banido não tem que ser respeitado as regras da FINA as regras da UADA como foram respeitados pelo tribunal é o que tem que ser feito acho que tem chance dele voltar claro que não Pedro esquece sem chance alguma o cara com 28 anos de idade 8 anos suspenso coach vocês são superos sobre o Sun Young eu também eu gosto do Sun Young como atleta dentro d'água dentro d'água eu gosto fora d'água nem tanto penso que a antipatia do Sun Young aliado eu acho que não viu eu Rafael eu acho o seguinte Rafael eu acho o seguinte Rafael eu acho o seguinte o árbitro o bom juiz é aquele que se atém aos autos então eu não acredito que eles vão olhar para a atitude dele eu acho que ele olha para os autos quem olha para os autos somos nós os comentaristas de twitter de instagram o público nós é que ligamos para isso o bom juiz aquele que tem uma análise mais precisa ele olha para os autos e nos autos ele vai analisar o que é que ele tem na mão não está ali que o Sun Young responde trata mal ninguém bate em nadador nada disso é analisado fala Rafa tudo bem essa questão das pessoas não está com a documentação abre precedente também mas isso já aconteceu várias vezes inclusive no julgamento é informado que isso já tinha acontecido com outros atletas e não tinha gerado esse tipo de problema ou seja não foi um caso inédito o inédito aqui foi o Sun Young ter se negado a fazer o antidoping e destruído as amostras então é algo que às vezes pode acontecer sim mas está errado quem poderá substituir ah é difícil Luisa não tem substituto Sun Young é pelo menos duas medalhas duas a três medalhas perdidas para a China na Olimpíada o Eric diz se ele mije azul bom é o seguinte isso aí eu até explico foi um nadador francês que fez isso não ajuda nada isso isso é o seguinte tipo acusou que ele fazia que quando ele urinava ele urinava na cor lilás de novo gente isso é não ajuda nada isso é depreciativo é bobagem porque tem um nadador francês que testou positivo também Fred Busquets testou positivo vocês lembram disso então tipo não adianta todo mundo tem telhado de vidro gente no Brasil está cheio de nadador que testou positivo a gente não pode atacar os nadadores de uma forma deliberada cada caso é um caso por isso a gente tem que respeitar resumo da ópera excelente nadador péssimo time também eu concordo com esse aspecto mas ele pode competir não pode competir não ele está fora está banido são 8 anos sem qualquer competição e mais ele também não pode treinar com a seleção ele não pode ter orientação do técnico da seleção do médico da seleção ele pode treinar só ele pode treinar isolado ele não é proibido de praticar o esporte ele não pode treinar com a seleção chinesa não pode participar de treino em camp essas coisas não pode não bora aí gente estão aqui abertos olha já vamos em 40 e pouco 46 minutos que legal que bom mais 5 minutos vamos até 50 vamos até 50 para a gente fechar isso aí agora tem uma coisa interessante é que a China tinha marcado para o final do mês de março a seletiva chinesa né que apontaria a seleção que vai para a China vai para a Olimpíada e provavelmente que vai provavelmente ser transferida ou disputada em de forma fechada no caso do Sun Yang e aqui é uma coisa importante vamos dizer que o Sun Yang entre com que ele vai entrar na tribunal da corte suprema vamos dizer o seguinte que ele seja julgado e que ele seja absolvido ok e ele não participe da seletiva chinesa ok entretanto ele já tem os índices olímpicos em competições a partir de março de 2019 ele já tem os índices olímpicos então a China mesmo sem vamos dizer que ele seja absolvido que eu acho muito difícil vamos dizer que ele seja absolvido mesmo não participando da seletiva chinesa que ele não vai participar que não vai dar tempo esse processo demora um pouquinho ele poderá entrar na seletiva no time que vai para os Jogos Olímpicos essa é uma informação importante mesmo não participando da seletiva porque ele já tem os índices olímpicos ok eu acho a chance até aqui o Greco aqui me pergunta quais as chances eu acredito que ele não tem chance quase alguma de entrar nessa seleção realmente eu não acredito em 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 revisão deste caso o Duval me pergunta qual a consequência a consequência é que os atletas têm a obrigação de respeitar as regras têm obrigação de respeitar as instituições então não proteste no pódio não destrua material atenda a demonstração a equipe de doping faça o que você tem que fazer todos aqueles que cruzarem a linha achando que estarão acima de tudo podendo fazer justiça com as próprias mãos serão punidos e quando você põe um Sun Yang com oito anos isso pode ser para qualquer um tem gente que gostou da minha camisa aqui realmente estou com a camisa do União hoje eu que sou colecionador de camisas tenho o maior prazer essa ganhei lá do Grêmio Náutico União coach acha que depois dessa polêmica entidades responsáveis irão levar algo dessa experiência com certeza todos nós a partir de agora temos que olhar as entidades e as instituições com mais seriedade coach o Guilherme Costa terá mais um chance de 800 olha o Gui por incrível que pareça se a gente analisar pelos brasileiros que não é o caso mas os brasileiros foram levar a vantagem porque nós temos um nadador a menos no pódio nadador a menos nas finais dos 200 dos 400 dos 800 se essa é a disputa eu quero ganhar dentro d'água tem chance de pedir um novo teste não, não o teste não é Graciano não existe teste aqui ele já testou negativo ele nunca testou positivo gente o Sun Yang nunca testou positivo a única vez que ele testou positivo foi em maio de 2014 para uma medicação que ele continua tomando até hoje então a medicação para o coração que ele simplesmente não apresentou o chamado TUE que é Therapeutic Use Exemption que é um atestado médico que permite a ele que ele use aquela medicação que é uma medicação controlada para um problema de saúde última pergunta aí para a gente fechar galera última pergunta fechando hein amanhã tem o lançamento da selotiva olímpica do Brasil que acontece de 20 a 25 de abril estarei lá na CBDA trago as novidades para vocês trago amanhã todo esse detalhe mas é uma pergunta aí então vamos fechar bom demais gente eu espero que vocês tenham curtido a informação olha aí coach a CBDA tem uma equipe para orientar olha que pergunta boa boa demais hein que pergunta boa olha vamos pegar o seguinte primeiro há alguns anos nós tínhamos uma médica que atendia diretamente a isso a CBDA tem uma pessoa que faz inclusive palestras e todo clube que estiver interesse em receber essa esse tipo de palestra entra em contato com a CBDA que há uma forma de instrução e educação nós precisamos educar os nossos atletas referente ao controle e exame antidópia substâncias e tudo mais gente era isso obrigado demais foi bacana tenho certeza que vocês curtiram aí cheio de notícia tenho certeza que ninguém sabia de muitas coisas que foram aqui reveladas muitas delas são furos mundiais conseguidos graças a intervenção que a gente fez na China então eu inclusive toda essa live vai ser colocada no YouTube e colocaremos lá na Best Swimming prazer gente um abraço te ver essa semana tem novidade amanhã é lançamento da seletiva olímpica estaremos juntos pra apresentar pra vocês valeu galera um abraço a gente se vê até lá